Olá, quarta-feira 28 de dezembro comemoramos hoje o dia do salva-vidas. O TVC Notícias está no ar e você confere agora como foi avaliado o ano de 2011. Pelo presidente da Câmara de Vereadores em exercício, pelo deputado estadual Neu Edil Sareta e pelo deputado estadual Moacir Soperos. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. CCA Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade. Na Domingos Machado e Lima. Fone 3425 5555. CCA Contabilidade. A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos pessoal altamente qualificado e treinado. A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. EnvioSat para a sua segurança. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. Música 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 Concórdia, está no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Fabricar móveis sob medida com qualidade, que atendam necessidades específicas de cada cliente, sempre confeccionados com projeto exclusivo, visando beleza, conforto e durabilidade. Esse é o objetivo da Itaíba Móveis sob medida. Realize um sonho com um projeto exclusivo da Itaíba, que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado, aliados à tecnologia e talento de profissionais experientes. Itaíba, móveis sob medida para você. Olá, vamos começar a avaliação de hoje com o deputado estadual Neodice Areta, que é representante da nossa região na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O deputado falou sobre o primeiro ano do novo governo e também sobre a prioridade para o próximo ano. Avaliando o ano de 2011, o deputado estadual Neodice Areta. Boa tarde, deputado. Como foi o ano de 2011, esse primeiro ano como deputado? Boa tarde. Eu acho que foi um ano de bastante trabalho, bastante atuação, tanto lá dentro da Assembleia Legislativa, nos debates, dos projetos, das leis que lá transmitaram, nas chamadas audiências públicas, nas sessões, quanto também no contato com as bases, com as comunidades, com os municípios, procurando levantar as principais questões de Santa Catarina e levar para o debate na Assembleia Legislativa. Eu considero que foi um ano produtivo e me sinto satisfeito também pela produção do trabalho nesse período. Quais as principais ações que o senhor destacaria desse ano? Olha, eu destaco os trabalhos e os debates que nós tivemos focados para dois temas fundamentais, que é a saúde e a educação, que predominaram as ações desse ano, de minha parte também, e as questões de infraestrutura de Estado e de representação regional, os temas de interesse da comunidade regional, de concórdia, da região do Meio Oeste e do Oeste. Nós procuramos levá-los para a Assembleia Legislativa, debater, buscar alternativas, buscar solução, dando prioridade àquilo que realmente era mais importante para a comunidade. Eu acho que esse trabalho é importante fazer a representação da comunidade, fazer a representação regional, mas também está lá presente, debatendo, debatemos o orçamento do Estado, apresentamos propostas, emendas, tivemos projetos de lei aprovados. Então, esse conjunto de ações é o que eu considero mais importante. Quais serão as prioridades para 2012? Olha, em 2012 nós temos um calendário que dá para dividir em duas partes. A primeira parte é até julho, até o primeiro semestre, em que com certeza, e predomina os debates na Assembleia Legislativa, nós vamos focar muito nos temas voltados à saúde, voltados às questões regionais, por exemplo, esse problema das rodovias, que precisam de muitas melhorias, de ações do governo. E o segundo semestre, pelo calendário nacional, nós temos as eleições municipais, com certeza vai ter esse enfoque muito também das disputas municipais, dos quais, de uma forma ou de outra, a gente acaba participando. Então, acho que concentra mais os trabalhos no primeiro semestre. Vamos, inclusive, provavelmente fazer ainda no primeiro semestre, as audiências do chamado Orçamento Regionalizado, que em 2011 foi no segundo semestre, exatamente para ficar mais longe do período de debate eleitoral, porque são duas coisas separadas. E vamos dar prioridade de continuar esses temas, que foram nossas prioridades em 2011 e continuarão sendo em 2012. Pretendo, inclusive, aprofundar um pouco a questão da participação da população, dos mecanismos da população participar. E o meu primeiro projeto, inclusive, de 2012, é permitir, no campo da democracia, que os cidadãos possam apresentar projetos de lei, como hoje pode, tem que buscar assinatura uma a uma no papel. Estou fazendo e apresentando um projeto de lei que isso possa ser feito na via eletrônica, ou seja, facilitando os mecanismos de fiscalização e controle da comunidade sob o governo. Outro importante representante da região, que está na Assembleia Legislativa, inclusive atuando como vice-presidente da mesma, o deputado estadual Moacir Sopelsa. Sopelsa também fez sua avaliação das ações de 2011. Vamos acompanhar. Fazendo, então, a avaliação de 2011, o deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Moacir Sopelsa. Bom dia, deputado. Para o senhor, como é que foi o ano de 2011? Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. Eu diria que, apesar de ter sido um ano assim, um tanto quanto conturbado na Assembleia, mas ele foi, acima de tudo, somando um ano positivo. Nós tivemos algumas dificuldades, que tivemos posições que precisaram ser tomadas, de ações que vieram acontecendo durante 50 anos da Assembleia Legislativa, e chegou num momento que havia que se tomar posição. A questão das aposentadorias, a questão dos funcionários que não compareciam. E a mesa diretora teve que ter essa posição e irmos buscar, com transparência, dando direito às partes. Mas, tirando isso, eu diria que, num todo, a Assembleia se teve oportunidade de trabalhar muito, de fazer muita coisa, de participar de muitas discussões que envolveram toda a sociedade, se nós formos ver as questões salariais. Eu mesmo defendo lá na Assembleia, e tenho uma minuta que nós já entregamos ao governador, e eu tenho uma esperança muito forte que isso deva acontecer no próximo ano, a lei do cooperativismo que eu defendo. Lá mesmo nós discutimos outras ações, o próprio orçamento, de que forma que o orçamento poderia atender melhor a nossa região, as reuniões regionais da Assembleia Legislativa, onde a ADT tem a participação da população, dos prefeitos, dos líderes. Embora ainda você ter emendas ao orçamento, você ter propostas ao orçamento, não quer dizer que você tenha o dinheiro, mas pelo menos é uma previsão que está posta e possível de acontecer. Então, acho que foi, apesar das dificuldades, um ano positivo. Quais seriam as principais ações para se destacar? Eu diria que na Assembleia, nós que estou lá já há quatro mandatos, você tem a base que dá, os deputados que dão apoio ao governo e os deputados que fazem oposição ao governo. E assim é na democracia, quem apoia o governo e quem faz oposição ao governo. Nós tivemos aí a felicidade de estarmos juntos. O meu partido tem o vice-governador, é uma sequência de governo, do governo Luiz Henrique, e se procurou atender, eu procurei atender as regiões. Eu tenho, por exemplo, são quatro regionais, onde eu tive apoio mais fechado, como candidato a deputado do PMDB, que é a questão de Joaçaba, Xancherê, Seara e Concórdia. E procurei atender todas essas regiões, quase todos esses municípios, aí, tanto na questão de saúde, quanto na questão de educação, na questão de infraestrutura, conseguimos recursos. Eu acredito que nessas quatro regionais, eu pude interferir que o governador fizesse investimento, e imagino que foram mais de 25 milhões, né? Nós conseguimos quase um milhão de reais em subvenções, podemos atender aqui o nosso município de Concórdia também, atendendo clubes sociais, entidades beneficientes, associações de bairros, enfim, foram 32 municípios e 102 entidades que nós atendemos. Além de você ter aquele cuidado, por exemplo, as coisas que foram mais calorosas lá, e que foram mais difíceis para os deputados da situação, foi quando se discutiu o salário do magistério, agora mesmo, no fim do ano, quando se discutiu o aumento geral que o governador está oferecendo para os servidores, também o anestesia dos militares, enfim, foram debates que há de se ter consciência de que o governo também, eu sempre digo isso, o governo não está instalado apenas para os 150 mil servidores, 200 mil servidores públicos, o governo está instalado para atender os mais de 6 milhões de catarinenses, então nós temos que ter consciência de ter um servidor público que trabalhe com ânimo, né? Que seja respeitado, mas também nós temos que ter consciência que quando a população também quer saúde, quer educação, quer infraestrutura, quer investimentos, e isso, nós não podemos ficar apenas de um lado, nós temos que ter consciência de avaliar os dois lados, né? Então, houveram muitos momentos de dificuldade, mas foram discussões que foram necessárias, foi bom que a Assembleia Legislativa participou das primeiras vezes que a Assembleia tem essa participação efetiva nessas questões, né? Enfim, eu acredito que foi muito importante nós podermos juntos, né? Fazer a defesa do servidor público, mas não esquecer que o Estado também precisa do investimento. Quais seriam as principais prioridades e objetivos para 2012? Em 2012, se nós formos falar de investimentos, né? Eu tenho tido já a confirmação do governador Raimundo Colombo, também do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, de nós trazermos para, de nós iniciarmos ainda, se possível, no primeiro trimestre, nos primeiros seis meses, no máximo do ano que vem, a revitalização da estrada que vem da 282 de Jaborá até 153 em Caximbo. Essa é uma das prioridades que nós temos para o ano que vem. Não é o deputado que faz, mas é o deputado que solicita, é o deputado que vai buscar, é o deputado que pressiona. Nós temos que ser representantes da nossa região também nos investimentos. A segunda, para a Concorde, especificamente, é o Contorno Norte, que não deixa de ser uma sequência da estrada que vai a Seara, Chapecó. Também há um aceno já do governador, já autorizou que se faça o projeto. A minha proposta, e aí também nós temos que conversar com a Prefeitura Municipal, com o prefeito, de nós fazermos um novo trajeto para o Contorno Norte, em vez dele seguir esse trajeto que tem, mudar nas proximidades do São Cristóvão, que ele possa passar por dentro e sair lá na 1, 5 ou 3, lá nas proximidades do basejo, para aqueles que conhecem assim. Outra coisa que daí é lá da Assembleia, mas nós precisamos que o governo nos encaminhe, é esse projeto de lei que cria a lei do cooperativismo. Nós temos a Minuta, que já foi entregue ao governador, poderá haver mudanças, mas ele é um projeto que tem que nascer no Executivo, é uma lei que tem que nascer no Executivo e o Legislativo aprova. São 25 deputados que já assinaram o requerimento da criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo, da qual eu sou o presidente. Uma outra questão que nós vamos ter que discutir é, sem dúvida nenhuma, a lei dos bombeiros voluntários em Santa Catarina. Nós temos o exemplo aqui em Concórdia. Nós temos uma PEC que está tramitando na Assembleia, de autoria de diversos deputados, e que nós podemos até aprová-la, mas ela vai precisar da sanção do governador. O governador se manifesta favorável, mas a gente também está sentindo que os militares vão buscando campo. Eu acho que aqui em Concórdia está se fazendo uma injustiça. O trabalho que está sendo feito pelos bombeiros voluntários e os militares com dificuldade que o Estado tem em muitos setores. Eu digo, falta policiais para segurança, falta médico, falta professor. Por que nós vamos investir em uma coisa que aqui está sendo bem atendida? Então, o bombeiro militar pode buscar o seu espaço onde não tem o bombeiro voluntário ou onde o bombeiro voluntário está fazendo um trabalho que não é de contento. Aí o Estado vai interferir. Mas aqui é muito estranho isso. Então, essa é outra coisa que, mesmo que nós estamos tramitando com um projeto de lei na Assembleia, nós precisamos que o governador nos encaminhe a vontade dele. E seria ótimo, porque eu não tenho dúvida nenhuma que partindo do Executivo terão deputados suficientes para aprovar o projeto. E também sem ter aquela... A gente sabe daquele trabalho do dia a dia da Assembleia. Nós vamos começar com uma nova missão, que todos os funcionários agora, a partir de dezembro, começaram a bater seu ponto. Aqueles que estão fora da Assembleia fazendo seus relatórios. É uma nova etapa, um modelo diferente. Então, há de ter adaptação para isso também. Mas eu imagino que a gente vai, sem dúvida nenhuma, ter muito trabalho o ano que vem. É um ano político. Infelizmente, enquanto nós não tivermos uma legislação eleitoral diferente, nós temos cada dois anos uma eleição. Isso é ruim. É um gasto muito alto que o poder público, o governo federal, gasta milhões de reais cada eleição. Então, tinha que você votar, deputados federais precisariam, o Congresso precisaria votar uma nova legislação eleitoral. E nós temos aí uma eleição de quatro em quatro anos, de cinco em cinco anos. Unificarmos os mandatos todos juntos. O ano que vem tem também essa questão da eleição. E nós temos que dar continuidade. Eu acho que o governo, de qual eu faço parte, esse ano de 2011, fez todo o seu trabalho de continuidade das obras que iniciaram no governo passado. Você sabe que os governos, quando deixam o poder, todos procuram deixar o máximo de obras, se não concluídas, iniciadas. Assim foi com o governador Luiz Henrique e também com o governador Leonel Pavão, que concluiu o mandato do governador Luiz Henrique. O governador Colombo, Eduardo Pio Moreira, deram continuidade nessas obras. Basta nós vermos aqui o asfalto de Lindó e Irani, uma obra que faziam 50 anos, que estavam esperando. O asfalto do Fritz Palma, de Seara. O acesso ainda de Paiala é o último que vai ficar. Nós já temos que começar a trabalhar com outras ações. Nós sabemos que aqui também, em Concórdia, existe o pedido de uma via de acesso asfaltado a presidente Kennedy, pode-se construir uma parceria com a prefeitura. Existe também o pedido do vereador Biondo do asfalto para Pinhal. Então, são ações que devam começar a acontecer por parte do governo. E nós temos que ficar atentos. Nós somos representantes de uma região. E se nós tivermos voz, se nós tivermos força, essa região vai receber investimentos. Se ela recebe investimentos, ela vai dar uma qualidade de vida melhor para a nossa gente. Gostaria que o senhor deixasse, então, um recadinho aqui para os concordientes e também para toda a nossa região. Claro. Eu quero primeiro agradecer essa oportunidade que você está me dando, que a TV Concórdia está nos oferecendo. e aproveitar para desejar a todos um feliz ano novo, um ano novo de muita paz e de muita saúde, que as pessoas possam alcançar os seus objetivos, mas para nós alcançarmos os nossos objetivos, nós precisamos ter saúde. Que tenhamos paz e muita saúde. Feliz ano novo a todos. E depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC, presidente da Câmara de Vereadores em Exercício, avalia 2011. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em dois minutos. A Envio Sátio Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil, que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos pessoal, altamente qualificado e treinado. A Envio Sátio tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio, profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. Envio Sátio para a sua segurança. Fabricar móveis sob medida com qualidade, que atendam necessidades específicas de cada cliente, sempre confeccionados com um projeto exclusivo, visando beleza, conforto e durabilidade. Esse é o objetivo da Itaíba Móveis sob medida. Realize um sonho com um projeto exclusivo da Itaíba, que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado, aliados à tecnologia e talento de profissionais experientes. Itaíba, móveis sob medida para você. União Confraternização Amizade Cooperação O que o Natal tem de especial é aquilo que o Cicobi mais acredita. Feliz Natal E um 2012 especial para todos. São os votos do Cicobi. CCA Contabilidade Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade, na Domingos Machado e Lima. Fone 3425-5555. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá, isso é motivo para se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo, que tem caro e tem amor. Tem orgulho, tem paixão por essa terra. Concórdia, nossa terra, nosso chão, concórdia, está no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, está no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. O que chamou a atenção neste ano foi a grande participação popular nas reuniões da Câmara de Vereadores. Por várias vezes, o auditório da Câmara de Vereadores ficou lotado. Projetos importantes passaram pela casa, como nos relatou o presidente em exercício, o vereador Evandro Pegoraro. Vamos conferir mais informações na matéria. Dando continuidade, então, às avaliações do ano de 2011, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente em exercício da Câmara de Vereadores, Evandro Pegoraro. Boa tarde, Evandro. Avaliando os trabalhos da Câmara nesse ano de 2011, como é que foram? Boa tarde a todos. A Câmara de Vereadores, em 2011, dentro dos poderes que existem hoje no Executivo, Legislativo e Judiciário, também cumpriu seu papel. Cumpriu seu papel em vários aspectos. Os vereadores se envolveram em vários debates, vários temas da sociedade. Foram feitas audiências públicas com relação à CASAM. Foram feitas audiências públicas também com relação à segurança pública. Então, a Câmara tem se envolvido nesses debates. Também houve diversos projetos que entraram na casa. Projetos de iniciativa dos vereadores. Projetos de iniciativa do Executivo. Inclusive, a gente encerra o ano com a votação do plano diretor, que era uma demanda importante do município, que a Prefeitura fez um trabalho extraordinário de audiências públicas, de ouvir a sociedade. E agora chegou na Câmara e os vereadores, em 40 dias, analisaram, propuseram emendas, fizeram debates. Enfim, mas era uma meta da Câmara ter isso votado até o final do ano. Foi feita uma sessão extraordinária, ou melhor, duas, uma para votação e outra para redação final. Sempre lembrando que não há custo nenhum. Os cofres públicos, as sessões extraordinárias, uma vez eram remuneradas, hoje não é mais remuneradas. Então, a Câmara tem esse papel importante. Também na discussão da educação do município. Houve diversos debates com relação ao plano de cargos e salários, a revisão. Então, o Executivo também nos mandou para a Câmara um plano que avançou, avançou muito na questão da remuneração, dos direitos dos professores. Então, se nós queremos ter uma educação de qualidade, é preciso ter a valorização do profissional. Também aprovamos agora, no final do ano, um projeto de lei para regularizar construções que estão em desacordo com o Código de Postura. Também o Executivo enviou, teve emendas de vereadores para aprimorar este projeto. Então, aquela construção que está irregular, que não tem habits ainda, que não está dentro dos critérios, pode ser regularizada. Então, você veja bem que a Câmara participou de audiências em Florianópolis, com relação a Casam, participou de audiências com relação aos bombeiros também, que é outro tema que está aí, que os militares querem para a Concórdia e querem aqui tomar o lugar dos voluntários, que fazem um trabalho maravilhoso. Então, a Câmara esteve envolvida em todo esse cenário e cumpriu o seu papel de debate, de proposição, de encaminhamentos. E os vereadores também, sempre com suas posições, as conseguiram fazer, acredito, um trabalho exemplar este ano à Câmara de Vereadores. E quanto à votação do aumento do número de cadeiras, como é que ficou essa situação? Esse projeto ainda está na Casa, ele deu entrada ainda durante o ano, e ele se encontra, então, na Casa protocolado. Não foi possível dar encaminhamento agora na reta final, porque ainda não há um consenso entre os vereadores. Ele precisa ter sete votos, sete votos, qualquer uma das propostas para poder ser aprovado. Precisa desse número de votos, dos dez, precisa sete votos. Qualquer proposta, seja 15, seja 14, seja 13, 10, 9, hoje nenhuma delas tem sete votos. Então, esse debate também foi marcado por algumas posições bastante importantes, de várias entidades, alguns equívocos ideológicos, mas eu acredito que o ano que vem isso tem que ser votado. Sempre lembrar que é uma prerrogativa de todas as câmaras, nós temos que votar isso, porque foi mudada a legislação federal, nós podemos até 15, de 9 a 15, então, dentro desse número, tem que regulamentar um número. Poderia ser qualquer um vereador que está nos assistindo agora que tem que encaminhar esse debate. E vai ter que fazer até o dia 29, até o final do mês de maio, antes de começar as convenções partidárias, mas tem que se fazer antes, porque os partidos também precisam se organizar. Eu entendo que tem que se fazer logo no início do ano, porque os partidos têm que saber qual é o número de vereadores para poder encaminhar também seus candidatos, pré-candidatos, para poder disputar as eleições do ano que vem. E as metas e os objetivos para 2012? Bem, falando como Câmara de Vereadores, eu acho que a Câmara deve ter a meta do ano que vem, como é um ano eleitoral também, eu acredito que o debate tem que ser de alto nível, como foi nesses três anos também. Eu acho que a Câmara de Concórdia é exemplar em sua estrutura, é uma Câmara enxuta, lá tem sete, oito servidores, agora também no final do ano entrou quase 40 projetos no mês de dezembro, e foi um tempo recorde, em 14, 15 dias, aprovar todos esses projetos, inclusive o plano diretor, com os pareceres. Então, teve momentos, aí a Câmara teve um momento que foi até às 10 da noite com sessão, então isso prova o comprometimento dos vereadores com a comunidade de Concórdia. E eu acho que o ano que vem também, que é um ano eleitoral, tem que deixar a disputa para fazer no momento certo, lá na sociedade, enfim, no momento da campanha. Uma legislativa, acho que o debate tem que se pautar pela seriedade, pelos projetos que tem, pelo município, evitando, daqui a pouco, alguns debates inflamados na questão política. Eu acho que a legislativa tem que fazer seu papel, realmente, de um poder autônomo e independente. Então, acho que isso que a gente espera da Câmara de Vereadores, e com certeza isso vai acontecer até pelos vereadores que nós temos, todos os vereadores que têm aí o comprometimento com a sociedade. Eu acho que é isso, concordo e parabéns pelo poder legislativo, pelo poder executivo e judiciário que tem aqui. As instituições funcionam, as associações de moradores funcionam, a UMANC é uma grande organização. Aí você pega os sindicatos, uma grande organização, você pega o setor empresarial também, você pega o poder público também. Então, isso mostra que nós temos uma sociedade forte e organizada, porque temos entidades representativas. E com isso, quem ganha é a população. Vamos conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias. A feira deve começar com a presença do sol, mas podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 31 e mínima de 22 graus. A sexta-feira vai ser de sol entre poucas nuvens na capital do trabalho, máxima de 31 e mínima de 21 graus. O TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui. E as reportagens e toda a programação da TV, você pode conferir pelo site www.tvconcordia.com.br Novas informações você confere amanhã. Até lá! O TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui.